Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo, Sueli Milk. Pessoal, hoje vim mostrar aqui pra vocês. Não repara, gente, a minha baguncinha ali. Tô fazendo aqui uma encomenda, já falei pra vocês, né? Gente, aqui, ó, pedi pro meu esposo comprar um isqueiro pra mim ontem. Falei pra ele, ah, já aproveita e compra dois, vai. Porque eu gosto de queimar, gente, a pontinha da linha de polipropileno pra colar aqui, ó, essas pontinhas aqui que fica levantadinha. Às vezes, você faz, tá tudo certinho, mas se dependendo, ela ergue, ó, e eu não gosto. Eu gosto de deixar ela coladinha, assim, pra ela ir bem certinha pra minha cliente. Então, tô fazendo ali um barradinho, tá com uma linha ali, que eu não consegui tirar de dentro. Abri, eu usei aqui com o restinho que eu tinha e tive que abrir aquela nova ali. Então, tá aqui, é... Tô fazendo essa produção, tá ali já um tanto que eu fiz ali, ó. Depois, a gente vai ter aí o vlog completo de quantos barradinhos eu fiz. Agora, que tá aqui, gente, ó, hoje, agora é a tarde, já é quase... Eu acho que é umas seis horas da tarde, eu acho. Ah, deixa eu mostrar ali o negócio pra vocês, gente. Deixa eu mostrar ali, peraí. Tirei minhas plantinhas daqui de cima, porque tava um vento, gente. Gente, olha aqui o que eu queria mostrar pra vocês, ó. Esse moranguinho. Ontem, ele tava meio vermelhinho. Falei, não, vou deixar até amanhã. Amanhã, eu tiro. Olha aqui que belezinha. Eu vou tirar ele. Esse aqui é o quarto moranguinho, já, que a gente tira daqui. Aqui tem florzinha, ó. Olha aqui. Florzinha. O que é isso aqui? Muxou? Não. Ó. Tem florzinha, tá saindo um moranguinho. Gente, olha que coisa mais linda essa flor. Gente, assustei agora com a minha cachorra. Olha que coisinha mais linda essas florzinhas aqui, gente, ó. Olha que coisa mais linda. Ela é, ó, ela vai subir aqui, ó, cheia de botãozinho. Deixa eu mostrar a vermelha também. Gente, essa aqui é o meu, é, como é que chama, gente? O meu Lágrima de Cristo, ó. Eu amarrei aqui com esse, isso aqui é negócio de meia fina, que ensinaram a gente amarrando assim, ó. Então, preciso pegar mais lá pra amarrar aqui. Deixa eu mostrar isso aqui. Ah, aqui, gente, ó. Olha aqui que fofinho. Abriu. Essa aqui, ó. Ó, que linda. Aquela outra que tava aqui caiu. Então, tem essa aqui abriu. Gente, nem parece que é de verdade, né, ó. Não parece que é de plástico. Olha que coisa mais linda. Flor de seda. Olha aqui também, ó. Tá abrindo. Ela fica assim, ó. Depois ela abre. E a que eu ia mostrar aqui pra vocês. Essa aqui também é minha outra Lágrima de Cristo. Aqui tá bem grandinha já, ó. Tá bem pegadinha, ó. Aí, falei pro meu marido, não vejo a hora que começa a dar flor. Vai ficar tão linda. Olha essa, gente. Que coisa mais linda. Linda, né? Deixa eu até tirar uma fotinha aqui. Muito linda. Depois eu vou colocar água, porque ontem não choveu. Ontem de ontem choveu. Choveu bem. Ah, essa aqui também, gente. Eu acho muito fofinha. Essa que eu trouxe lá da casa do meu filho. Olha que lindinha. Deixa eu tirar uma fotinha também, que eu vou mandar pra minha nora. Esses dias eu fui lá, ela falou, e as plantinhas lá que você levou, deu certo? Falei, deu. Olha essa aqui também. Ah, deixa eu mostrar outra coisa ali pra vocês. Gente, olha isso daqui, ó. Eu não sei se isso aqui é florzinha, ó. Isso aqui eu trouxe lá da casa do meu filho. Olha isso aqui, gente. Ó. Será que é florzinha? Quem entende aí se isso aqui é florzinha? Aqui também tem, ó. Esse aqui foi uma... Ele arrancou um galho, né? E eu trouxe. Esse aqui também, ó. Dentro dessa... Esse outro aqui também tá lindão, ó. Tá bem pegadinho. Esse aqui, gente, deu um vento esses dias. Caiu um galho. Um galho enorme. Tá até aqui o galho, ó. Eu enfinquei ele aqui pra ele criar raiz, pra mim plantar em outro lugar. E as florzinhas que estavam pra abrir aqui, ó, abriu. Então tá assim, gente. Hoje o nosso clima, nosso tempo tá assim, tá friozinho. Ó o pano da cachorra ali de Xucatá. Pra pôr na casinha pra ela. Como é, Cacauzinho? Dá um oi pro pessoal aqui, Cacauzinho. É? Oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal da gordinha. Olha como tá gorda, gente. Ficando gorda, é isso? Olha isso. Gente, vim mostrar aqui um pouquinho do meu... Das plantação que tem aqui, ó. Aqui é um pé de limão. Olha o tamanho, gente, desse limão. Olha o tamanho. É aquele limão que ele fica amarelinho. Ai, eu amo esse limão aqui. Chupar ele com sal. Tem aqui, ó. Tem ali, ó. Também tem. Aonde que eu vi mais? Não tem muito não. Um dia veio uma pessoa aqui, catou o limão, gente. Tava crescendo ainda. E apanharam aí os meus limões. Fui olhar, falei pro meu marido. É, cadê os limões daqui? Aí, tinha um catado o limão. Só que ainda tem esse aqui. Cadê? Deixa eu ver se tem mais aqui. Deu pouco o limão em si. No ano passado deu mais. Aí, eu... Nem tem aqui, ó. Desse lado aqui, nem tem limão. Cataram o limãozinho que tinha aqui, gente. Cataram mesmo. Tem aqueles lá, ó. Uns ali no meio. Aí, aqui, gente, ó. Pézinho de jabuticaba. O ano passado carregou esse pezinho. Ele é bem pequenininho, ó. Mas carregou de jabuticaba. E esse ano aqui, ó. Já tá com florzinha, gente, ó. Olha aqui. Nem sei se é época de jabuticaba. Parece que eu vi uma jabuticaba aqui, gente. Pera aí. Pera aí. Olha aqui, gente. Não é que tem uma jabuticaba ali mesmo? Uma só também. Aí, aqui, tem um pé de seriguela. Tem várias seriguelinhas, mas tá verde ainda. Cadê? Ó. Seriguela. Tem aqui também, gente, um pé de... Isso aqui é acerola. Já peguei algumas. Esses dias. Deu um monte. Eu peguei já. E aqui tem um pé, gente. Até peguei aqui uma goiaba, ó. Olha aqui. Uma goiaba. Vou ver se tá bom. Esse pé aqui, ó. Até falei pro meu marido esses dias aí. Ai, gente. Tô vendo uma grande ali também, ó. Vou pegar. Pera aí. Peguei lá, gente. Depois eu mostro lá em casa pra vocês. Ó. Tem várias... Até falei pro meu esposo que... A gente precisava arrumar alguém, né? Pra dar um jeito nesse pé aqui. Dar uma podada nele, ó. Saiu lá do outro lado do terreno. E até a cerca aqui, ó. O arame saiu dali, ó. Tem que dar uma arrumada. Espodar também esse pezão de manga aqui. Olha até onde que vai, gente. Esse pé de goiaba. Lá em cima, ó. Tomou conta. Tudo lá, ó. Lá em cima. Vocês tão vendo? Ó. Ó o tamanho dele. Ó o tamanho que ele é. Olha aqui. O tamanho, ó. Esse aqui é o pé de manga que tem aqui dentro. Ai, eu amo essas plantinhas aqui, ó. Preciso tirar. Ela é facinha, gente. É só tirar ali em cima e pôr na água. Ou já põe direto no chão que ela pega. Aqui a gente tá vendo também pra dar uma arrumada nesse portão. Por... Por... É... Dar uma arrumada. O pedreiro vai vir fazer aqui um serviço aqui de... Por elétrico, né? Porque ele não é elétrico. Aqui antigamente tinha um sensor. Dessas lâmpadasinhas aqui, ó. Também, ó. Tudo estragado, ó. O... O eletricista vai arrumar tudo isso aqui. Chamamos. É, mas tá difícil de vir, viu, gente? Aí, tinha... A gente tinha um sensor. Que quando a gente chegava em casa, lá do portão, a gente acendia todas as luzes aqui. Só que aí, quando teve o raio... Que eu tenho até um vídeo gravado aí. Quando deu um raio, queimou várias coisas aqui em casa. E uma delas foi esse sensor. Daí, meu marido acabou tirando. Na piscina também. Tinha ali, era... Tinha LED. Era... Ficava de tudo quanto é cor dentro à noite. Ficava a coisa mais linda. Quando veio o temporal que teve o raio. Daí, estragou muita coisa. Então, vou ficando por essa tarde aqui com vocês. Depois, se tiver mais alguma coisa, eu gravo. Ah, gente. Vim mostrar aqui pra vocês. Ó, a goiaba que eu peguei. Tá meia verde. Eu gosto de comer goiaba assim, com sal. Essa aqui. E esse aqui é o cajamanga maduro que tava lá no pé. Ó. Eu vou ver como que é, gente. Vocês já comiam um. Ele era bem pequenininho. Não sei se tava... Madureceu aí, forçado. Mas eu vou ver como que é. Depois eu falo... Olha aqui, gente. A minha... Goiaba. E esse aqui é o cajamanga. Tirei ali. Já comi um pedaço. Agora eu vou comer com sal. Falaram que o cajamanga é bom comer com sal. E a goiaba eu como com sal também, gente. Olha aqui. Tá boazinha, ó. E aqui um pedaço de batata doce. Que eu assei também. Comer agora. Oi, pessoal. Tudo bem, gente? Hoje sextou por aqui. Estamos como? Vamos fazer faxina. Olha aqui. A cozinha, gente. Tá cheio de louça. Como sempre, né? Amanhece, que eu não lavo louça à noite. E aqui tá uma cadeira de roupa. Que a minha passadeira vem hoje. Aqui está assim, ó. O marido tá ali trabalhando. Olha aqui, gente. O meu cantinho do trabalho. Como tá. Já fiz metade da encomenda grande que eu falei pra vocês. Falta metade ainda. Tô esperando chegar umas coisas aí do correio. Aqui, ó. Tudo bagunçadinho. O marido tá aqui trabalhando. Dá um oi aqui, lindo. Oizinho assim. Oi, amor. Tudo bom? Aqui, ó, gente. Ali tem outra encomenda grande pra eu fazer. Tava ali tirando umas fotos de umas coisas que eu tenho guardado. Que eu não publico uns panos diferentes, né? De pano. Então, a minha cliente pediu tudo que tinha ali, né? Falta fechar aí comigo. Pra gente começar. Quando assim que terminar aquela encomenda ali, eu começar essa. Ali o meu quarto tá assim. Então, as coisinhas no meio ali que eu desencostei a minha cômoda da parede. Porque o pessoal da Cali veio dar uma olhadinha. Que tava com um pouquinho de vazamento. Mas tá tudo se ajeitando. Graças a Deus. E aqui tá assim, gente. Ó, o dia. Ontem não choveu. Fez maior tempão. Mas não choveu. E estamos assim. Um clima bem assim. Parece que é inverno. Pleno verão. Frio. Tá frio. Não que tá frio. Tá fresquinho. Mas tá bem gostoso. E... Agora vamos lá, né, gente? Vamos começar a nossa faxina aí. Porque o trabalho aí tem bastante pra fazer. Não podemos parar. Só que eu não consigo, né, trabalhar os dias da faxina. Só a noitinha. Depois que eu termino tudo. Que eu pego aí pra fazer a minha produção aí da minha encomenda. Cacauzinha tá ali. Tava já assustando as pessoas que chegam no portão. Então, vamos lá? Oi, gente. Voltei aqui, ó. Limpei tudo. Tá tudo limpinho. Ó, lavei toda a louça. Dia de hoje eu gosto de lavar tudo, enxugar, guardar pra deixar a pia vazia, pra jogar uma boa água. Lavar bem. Aí ficou assim, aqui, tudo limpinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, coloquei esses tapetinhos na casa. Tá tudo limpinho. Ó, deixa eu mostrar ali a sala pra vocês. Aqui a sala também, ó. Tá tudo limpinho. Aqui tá meus... Minhas coisas de trabalho, que tá arrumadinha ali. Aquela sacola ali, gente, eu vou... Eu sempre vou usando... Fazendo, né, os barradinhos. E as linhas que eu já vou usando, eu vou pôr na sacolinha pra depois levar lá no quarto, no lugarzinho deles lá. E as que eu não usei ainda, tá na outra sacolinha. E tá assim, ó. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar um banho. Tá tudo limpinho aqui, ó. Aí, já lavei tudo aqui também. E ó, o sol. Preciso catar aquele saco de lixo de reciclável que deu um vento. Levou longe. E daqui a pouco pôr água nas plantinhas. É só esperar o sol abaixar um pouco. Pra eu pôr água nas plantinhas. O banheirinho tá assim também, ó. Tudo limpinho. Lá pra dentro também tá tudo limpo. E agora, gente, eu vou tomar um banho. Depois, se tiver mais alguma coisa ainda hoje, eu mostro pra vocês depois, tá? Então... Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Gente, hoje é sábado. Olha como que tá o nosso tempo. Um sol maravilhoso. Não tá frio. Já tá começando a esquentar. Hoje o... O nosso dia tá assim. Hoje temos aniversário pra ir do cunhado. O cunhado fez 60 anos. Tá fazendo. Nem sei se é hoje. Mas nós vamos... Olha lá, gente. Minha produção. Que coisa linda, gente. Tem um monte ali. Ainda tem mais um monte pra fazer ainda. E tá tudo assim. Onde fui dormir. Aí deixei assim. Agora hoje continuar, né? Continuar, mas não vai dar tempo de fazer muito não. Porque eu vou fazer minha unha. Depois tem o aniversário pra ir. Aqui a cozinha não tem louça e nada. Só do café da manhã. Porque ontem nós comemos um lanchinho. Ah, ontem minha passadeira veio passar roupa, gente. Era tarde. Era seis horas da tarde. Que ela falou que ela não tinha dado tempo de vir. E ela veio ontem. Porque hoje ela tinha compromisso. Tá aqui, ó. Deixei tudo aqui as roupas. Nem guardei. Falei, ah, nem vou guardar. Deixar aqui amanhã eu guardo. Porque eu gosto de ir arrumando, né? O lugar que eu guardo. E pondo as coisas. Aí, como eu tava crochetando, eu falei, ah, nem vou parar. Então tá aqui. Vou guardar hoje. As de cabide. As outras. E já guardei tudo. Só ficou essas daqui. Pra guardar. Então vamos lá, gente. Vamos tomar um cafezinho. E... Deixa eu mostrar uma florzinha aqui pra vocês que abriu. Acho que eu não tinha mostrado ainda. Ó. Gente, olha que linda. Já mostrei quando ela dá flor pra vocês, né? Isso aqui, né? Olha que linda, gente. Que é lindíssima, né? Hoje eu não vou mostrar as plantas, não. Porque eu acho que vocês já estão enjoados. Tanto ver minhas plantas, né? Tanto que mostra. Tanto que mostra. Deixa eu limpar esses calçados. Então vamos lá. Vamos tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho e organizar essa casa, né? E um parabéns. E um parabéns a você. Nessa casa querida. Um prazer e vida. Hoje o rango termina. E puxar essa nada. Um. É hora. É hora. É hora. É hora. A. G. Um. Oi, gente. Bom dia. Hoje é domingo. Como estamos? Indo pra igreja. Olha a chuvinha, gente. Tá chovendo. Deixa eu mostrar ali embaixo pra vocês o tempo. Como que tá. Olha aqui. Olha aqui. Bom céu, como é que tá. E nós vamos indo pra igreja. Marido e o filho já tá indo ali. Deixa eu... Pessoal, olha aqui. Hoje eu que fiz o almoço. Fiz aqui macarrão. Fiz aquele famoso franguinho que eu tenho receitinha aí no canal, ó. Franguinho delicioso. Ai, fiz também aqui. Pera aí. Arrumei a mesa aqui fora pra gente almoçar aqui. Hoje só nós três, né? Eu, esposo e um filho. Uma maionese aqui que meu marido comprou. E aqui, gente, é um drink maravilhoso que eu gravei aí o vídeo. Vocês vão ver aí depois no canal como fazer esse drink aqui. Muito bom. Tá bom? Então, esse aqui é o meu dia. Meu domingo. Depois, se tiver mais alguma coisa durante o dia, eu gravo. Oi, gente. Tudo bem? Pessoal, hoje é segunda-feira. Vim encerrar esse vlog aqui com vocês, que eu quero já colocar ele no canal. Tá? Gente, não esquece que hoje tem live às 20 horas, tá bom? Eu vim mostrar aqui pra vocês, gente. Olha a situação. Comprei isso aqui no sábado. Chegou ontem à noite, domingo. Panos de prato. Comprei 20 panos. Gente, na hora de eu comprar, tava escrito lá. É... Panos de prato, tal, tal, o legítimo. Em vez de eu olhar, ver se era o legítimo pé de galinha, eu não vi. Só tava escrito o legítimo. O legítimo não sei o quê. Gente, pensa num pano horrível. Nem abri o pacote. Falei pro meu marido assim, ó, ó. Olha que pano fininho. Gente, eu não tenho coragem de vender um pano desse aqui pra minhas clientes. Mas de jeito nenhum. Um pano fininho, nem abri a embalagem, veio errado. Veio 10 panos em cada pacote. Eu preciso de 20, que é uma encomenda que eu tenho. É... Da marca, olha aqui. Da marca, tá aqui até aqui, gente, ó. KN. Não tinha nem visto aqui, ó. Que tá a marca aqui, ó. A medida... 42 por 69. É a medida boa, a medida que eu gosto, que eu uso também. Como eu tava querendo comprar os panos pra terminar aí uma encomenda, eu peguei e encomendei no Mercado Livre. Porque onde eu compro, não tinha chego. Hoje, o dono da fábrica mandou mensagem de manhã pra mim, que acabou de chegar. Então, tô vendo lá com ele. Esses aqui eu vou devolver no Mercado Livre. Nem lembro quanto que eu paguei. Eu sei que deu mais de 70 reais os dois. Só que veio frete livre porque eu comprei dois sombrite. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, compramos aqui dois sombrite pra colocar ali no meu pergolado. Meu marido comprou. Lembra? Eu fiz um vídeo aí, gente, respondendo perguntas. Eu não lembro se tá no quarto que eu coloquei ontem, no domingo, ou se eu vou colocar no que vai essa semana, que é o quinto e último, respondendo perguntas dos inscritos. Quem não assistiu ainda, assiste aí, gente. Tá bem legal. Ó, aí, gente, veio aqui dois pacotes desse aqui. Eu não lembro quantos metros que é. Eu sei que é pra pôr um de um lado do pergolado e um em cima. Então, compramos dois pacotes. Então, ele veio frete... Não, acho que 13 reais meu marido pagou de frete. Uma coisa assim. Aí, gente, o que que vai acontecer? Vou devolver isso aqui, né? Porque a gente tem a distribuidora aqui do... Do Mercado Livre, que é na minha cidade. Então, meu marido já vai devolver. Ele esqueceu de levar hoje, porque ele saiu cedo. Então, vou devolver. Não tem condições, gente. Nem que for pra vender. Ai, vende baratinho. Não dá, gente. Não tem condições de fazer. A hora que você enfia agulha num pano desse aqui, faz o maior buracão. Muito ruim demais. Ruim demais, demais. Não compro. Esses panos eu não compro. Não gosto. Pra mim, é o pé de galinha mesmo. Então, tá aqui, gente. Vou encerrar esse vlog com vocês. Hoje o dia, tô lavando roupa. Tá uma bagunçaiada. Já terminei de limpar tudo lá dentro. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou limpar aqui fora. Tirar esses calçados, limpar e continuar. E tô quase terminando de lavar roupa. Hoje eu vou terminar cedo. Tô fazendo uns trabalhinhos ali. Deixa eu mostrar mais ou menos por cima um spoiler pra vocês do que eu tô fazendo. Olha que bagunça, gente. Tudo pra limpar. Esses calçados aqui, ó. Olha aqui, gente. Um spoiler bem rapidinho ali pra vocês. Ali tá os... Ontem eu fiz a rifa também, tá, gente? Quem não viu a ganhadora foi a Soeli Brisda. Ela que ganhou. Então, amanhã eu vou tá mandando as coisas. Ela tá até em cima do sofá lá. Que eu vou tá embalando. Ali um trabalhinho novo que eu tô fazendo. E aqui meus panos de prato. Esperando, gente. Chegar aí as linhas que eu comprei. Pra... Pra terminar a minha encomenda. Tá aqui. Ah, gente. Deixa eu mostrar um negocinho pra vocês. Antigamente, olha como que era o meu catálogo, gente. De vendas. Era assim, ó. Foto. Olha aqui. Existia já barbante colorido. Olha aqui. Esse... 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 É... Porta-papel higiênico. Eu que fiz na época. Nem lembro, gente. Como que eu fiz isso aqui. Não tinha videoaula. Faz muito tempo. Eu acho que não tinha videoaula. Não lembro. Não tinha... Não tinha esse negócio de WhatsApp. Essas coisas. Não tinha ainda. Era acho que na época do Orkut. Ó, aí eu tirava fotinha, gente. A maioria das peças era... É... Na cor cru. Que as minhas clientes compravam. E não era um cru que nem o de hoje, não. Que é limpinho, né? Era um cru, assim. Bem escuro mesmo. Então, ó. Gente, eu tenho videoaula desse aqui, tá? Que chama Tapete Sandra. Tem a videoaula desse aqui, ó. Que é o Leque. Esses daqui, simplesinho, também. Tá? Então, gente. Era isso aqui, ó. Que era o nosso catálogo de amostra. Então, eu vou encerrar esse vlog com vocês. E amanhã é terça. Eu começo outro aí pra gente. Ou eu... Depois eu continuo aqui a segunda-feira mostrando pra vocês como que tá aqui, tá bom? Vai chegar umas coisinhas pra mim que eu comprei também. E... Beijos pra todos. Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.